Uma sobra para a volta a Mendy. Porto está instalado no meio campo do Gil, com consentimento também, consciente da equipa do Gil. Sá por nada. João Moutinho, por lã, até Souza. Tem futebol e é pedir a bola do lado esquerdo. É aqui que o Porto tem errado muitas vezes. Neste caso, até com alguma dose de ingenuidade pelo Souza. É um dos pormenores que se tem a poderado pelo Souza. Falhar muito de passo, a qualidade de passo quando não é mais eficiente, inclusive a consistência do jogo que o Futebol do Porto não é ideal para aquilo que pretendem e para a comunidade do ano anterior. Essa é uma das razões das grandes perdas de bola, portanto, da aproximação e da pressão que os jogadores do Gil fazem. Portanto, apoderando-se rapidamente no 1-4-1 entre Otamendi e o Rolando. Agora ele tentou virar a bola para o Loco. Agora há uma falta assinalada ao João Moutinho, porém, sobre o André Cunha. Está a passar a dificuldades, Sandro. Há necessidade de receber a distância. Está a ter mesmo potencial de estar relevado. Então, de equipe, a formação do Gil. Quando revemos os momentos de maior destaque deste jogo, e já são alguns, o golo do Gil aos 3 minutos obtido depois de uma grande penalidade. João Vilela que converteu esse penalti. O que converteu um também para o Futebol do Porto aos 11 minutos. E depois, Saponago aos 16 minutos, fez o 2-1 para o Futebol do Porto. Para o Luiz, a equipa do Gil já teve uma flagrante oportunidade para chegar de novo ao empate. A bola com o André Cunha. Puxou para lá, não é? Não passa por Saponago, mas há falta, na verdade. Está sendo recuperado para lá, não é? Isto é o Luiz Manuel, que se instituiu, de algum modo, o capitão na seleção central. Muita desatenção ainda, muita lentidão em soltar a bola. Portanto, a qualidade dos passos falham é por lentidão, por alta confiança. Alta confiança é demasiada, portanto, tem dado estes entendimentos, como se passou agora entre Guarim e Saponago. Pois Saponago, depois de fazer o corte, teria que dar a sequência de receber a bola. Foi isso que Guarim fez, mas Saponago ficou expectado no terreiro. Portanto, mais a bola perdida e uma transição sem condições de entrar a fazer. Mais uma janela de oportunidade para a meia-quipa do Julio Vicente, que vai ganhar no segundo lance para a laterada consecutiva, porque a partir de agora tem direito. Cláudio João Vilela e o Vieira são os três homens que vão atacar esta bola. Podem fazê-lo em mais um. Muito feito e o cléberas. Crick Sandro ainda não entrou. Não, deve estar a seguir a justiça. O Alves está já no ano dos exercícios da área desse momento. E agora, para perceber se Sandro pode ou nunca ter o ano. Há um cruzamento para Kaysar. Falta praticamente o gol. Falta para Guarim. A separa aí, agora, claro. O Carmo na área está a separar pelo Chico Cláudio. Uma vez mais. Eu estou a ver aqui os acabões, né? O Chico volta a atacar o lance com três homens. Agora, se eu estou a recuperar do Chico Cláudio, eu estou a recuperar para a repressão hoje. Ainda mais dois gols. A respeito, sempre tanto. Está a apunar. Fieira. Está sempre que eu regresso ao jogo. Vamos perceber aqui o momento em que o central do jogo se faziona, não é-se com o cléber. Um bom lançamento favorável lá à equipa do Poco da Porto passada, à meia hora do jogo. Contagem para os dragões que já estiveram a perder pela conta. Para a Fuchila. Para o João Moutinho. Para ela. Ela vai chegar agora e não nas melhores condições, mas ainda conseguiu ter alguma lucidez. E depois fora do jogo, assim, lá da Pau. Creio que sim. A referência é Caixara, o professor do jogo. Caralho de Guarindo. A tocar para o peito de Souza. Guarindo. Porque não tem conseguido ativar o... A turma das mais valias da equipa, se não há mais valias, está a decamente ao centro. Exatamente. E por essa razão, a grande... A falta de mobilidade, ou seja, as linhas de passe não são realizadas pelos jogadores sem bola. Portanto, não há grandes soluções para a corrida da bola. Pela forma estática em que, principalmente a linha média de foco curta, e a lentidão que o jogador que pós-cola executa, por essas razões, os passos errados e a falta de medidas de passe não conseguidas pelos jogadores, provoca esta inconstante da grande melhoria e da grande força realizada por esta equipa no ano passado. Ele está a jogar com o Souza, já está perante dificuldades. Saiu bem, pessoal. Leva. O Gil rapidamente. Até sendo. Para Iéder, primeiro que no Varela, mas há canto para os dragões. É esta pressão que o Torre Porto tem que fazer. Mas, por caso contrário, não vai conseguir os seus intentos e a força e a atitude dos jogadores do Gil vão conseguir sempre anular todas as situações de organização do futebol para o Porto. É Moutinho quem levanta a bola. Adriano, desde logo, desde o primeiro instante que mostrou estar a sair um pouco fora de tempo, com alguma felicidade, passou um palmo no lance. E o lançamento para o Gil. Moutinho está em duelo com o Luís Manuel. Cantagem para o mérito defensivo do GVC. É dar facilmente deixou Varela para trás. Agora também Moutinho. Depois é Souza quem vai interferir no lance. Moutinho. Cá está a equipa. Não tem a rapidez suficiente para aproveitar o que está perfeitamente o Sousa, claro. Está lento, está soltando a bola, está sem ideias. E não há a intenção dos jogadores sem bola dar indicações para o jogador em posse poder alternar com várias soluções. Portanto, é uma equipa muito estática, muito presa nos momentos, principalmente nos jogadores sem bola. A ver, pontapé do balífero. Faltou sensivelmente 10 minutos para chegarmos aos 45 minutos no jogo. Bola mais forte que o Lionel. Bola sobrou para Sá Pernardo. Está em Nulo. A Sara acompanha-o e comete uma falta sobre o P3. Nunca tentar surpreenderam o cardejo já Silvestre Varela. Agora o próprio Wilkes em caminha para a área onde já estão também Kleber e Guarim. Éder a jogar com Luís Capos, não com o Lionel. Os carros preparavam-se para que se ver não fosse a vigilância atenta do Lota Anel. Varela, Lota Anel também está no lance. Ela chega agora e vai tentar o remate o colombiano. E é um remate forte, sempre. É uma trajetória controlada, Adriano, percebe-se. Souza. Isto é João Moutinho. Agora sim, a tentar a velocidade de Ulo, que creio que vai conseguir colocar problemas a Kaysar, já que meteu falta. Foi o árbitro assistente quem assinalou. Vou tentar perceber aqui. Não sei o que foi exatamente esclarecido, mas parece-me que foi para além do ombro. Sim, há uma imagem que dá a intenção é que a Kaysara já tinha ultrapassado o Ulo. Quando o Ulo vai tentar o contacto, já está a meter o ombro nas costas de Kaysara. Portanto, vi uma situação muito próxima ao auxiliar, talvez tivesse razão nesta situação. Outra situação. Outra situação. Outra situação. é de Luís Manuel, que tentava deixar o João Vidal. A evidente atitude do Titor Pereira está a comunicar com o Guarinha, para dar em linha de passe, caso contrário, vai haver grandes dificuldades, porque a circulação da bola não é feita e a grande dificuldade está a ser realizada pelo Gilma na pressão constante que faz a oportunidade da bola. Isto é o lugar para Varela, tem uma flagrante possibilidade, entretanto a recuperação de Vieda. Fica mais um protesto do futebol público do Porto. Um dos poucos momentos em que a equipa do Gil se desequilibrou no jogo, se desorganizou. Cá vai Varela. Ah, e o movimento de Varela é importante para a qualidade do passe de lucro ser feita com segurança. E há aqui também, José Alberto, uma interferência direta de Vieda na ação de Varela. Havia lugar a uma falta também a favor do futebol público do Porto. Perfeitamente, era isso que eu ia acabar a dizer. Depois disso, quando Varela foi eleito, conseguiu chegar, ficar na frente de Éder, dá a indicação de falta para grande qualidade. Não tem sido um jogo absolutamente fácil deste ponto de vista para a equipa de arbitragem gestiada por Rui Silva. Varela joga para a futebol público do Porto. Estou caído, o adversário direto para Varela naquele lance. E o João Varela está a passar por dificuldades. Pela forma, porventura, como caiu. Então, por um bate. E mais uma interrupção no jogo, já havia sofrido uma ligeira. Esta é aproveitada pelos dois técnicos para darem algumas instruções aos jogadores, que aproveitam também para se arriscar. E a vitória para faz estudiar-nos ao meio-campo. Estamos a ver aqui o trio do meio-campo, o Moutinho, o Guarín e o Sousa. O aumento dos índices de segurança e qualidade do Porto depende destes três anos. Sim, o mal é evidente é que a fase de construção, que no início era realizada com grandes alternanças entre Moutinho e Sousa, subindo ao jornalamento do terreno, com ângulo deles na bola, e ficando Guarín para fazer a primeira fase da organização. O que é certo é que, a partir desse momento, deixou de haver essa possível organização, até porque qualquer Porto, quer altamente, quer rolando, ou mesmo os laterais, tem errado bastante espaço, portanto, não dá início à grande organização, que o futuro poderá vir a fazer. Não está a fazer o que, como estão a fazer a circulação, é essa uma das razões que há bocado o discurso entre Guarín e Vítor Pereira para dizer que tem de fazer mais circulação bem rápido, para assim desequilibrar e conseguirem os objetivos, que é a saída para a primeira fase da organização. Pela primeira vez, trocam-se todos os extremos. No Porto, o que está à esquerda, Varela aparece pela direita. Vemos os dados de posse de bola, não são estranhos, não é? Isso tem passado na gente, não é? Fazem parte das características de uma e outra aqui. Porto, a Mendy com dificuldades com o Guavieira. São poucas as vezes a que o Guavieira não toca com qualidade no jogo e na bola. Luís Carmes ainda insiste para o Gil. Este é João Villela, Natal Moleta, nos três homens da frente. Parte para a Seuza, a bola vai chegar à Varela. Acompanhado por Guarín, Varela de novo. Está a ser perseguido por Caixara. Cláudio também se saiu à bola de Varela. Este é André Cunha, perante João Moutinho. Fantástico para o Internacional Português. Teve dúvidas quanto ao posicionamento de Varela. Agora sim, o passo arrancado para Varela. Claudio, Caixara. Ação de Saponaro a ganhar rapidamente a bola em falta. Lançar é com este homem, Leonardo. Aqui vemos Cláudio. É. Mas a venda de mão é fora da área. Diz a falta. O Júnior Caixara vai bater. A bola devolvida por Rolando. Chega de novo João Moutinho. Júnior Caixara. Leonel. Saiu da vigilância de João Moutinho. Até Sandro. Para tentar Luís Carlos. O passo é muito forte. Ainda o doze do Porto. Vai ser difícil. Continuar o caminho. Sofreu uma falta no entendimento de Luís Silva. Vai dar lugar a cartão a Eder. Portanto, os jogadores do jogo têm estado mais dispostos ao jogo. Perante o facto do Porto ter circulado o jogo quase sempre do lado esquerdo. O Júnior Barrela quer o que tem dado muita complicação a Eder. Portanto, o desempenho de Eder é muito positivo. Mas é bastante cansativo. Porque a pressão é muito grande sobre este lado esquerdo. E aí, Eder, Eder, Eder. Olha lá, olha lá, olha lá. E aí, Eder, Eder, vai. Adriano vai organizando aqui a panela. É agora aí que ele vai tentar arrematar de longe a baliza do Adriano. Pede por aí quatro gómetros. Está aí o colombiano, candidato único para tirar a baliza do Brasileiro. Já aqui mostrou um remate violentíssimo do Guarim. Agora, naturalmente, para além disso, precisa de mais acervo. Vem são seis do Porto. Para uma defesa apertada, por parte de Adriano. Foi para o lado do guarda-redes, mas não lhe deu muito tempo. Porque essa tal era a velocidade. Aqui está o remate violentíssimo do Fred Guarim. Quando se está a jogar já um minuto oeste, o dragão. Falta assim na água a Kaysar. Também vai ver cartão. É o outro lateral do jogo. A bola para o braço esquerdo. Para o braço esquerdo. Se atirem pela esquerda. Que origina aqui um lance interessante para o Porto no fecho da primeira parte. Porto coloca cinco homens na zona de finalização, mas Varela e Sousa atentos a uma segunda bola. E final da primeira parte do estádio do Dragão, o Rogério Vicente entrou praticamente a vencer. Desde então o Porto já empatou, já deu a volta ao marcador a todo instante, em instantes mesmo. Vamos rever os gols. Até já. E emissoras A cumprir a posição de balançamento, o trem ad 단o de balançamento, o que faz a entrada é. O que quer dizer a spice com os homens na hora da queda. Para que a fome enfants, o anuncio é de reminisce, mas a Paulo Alves mantém os jogadores em aquecimento para o segundo tempo, recordo que na primeira parte chegou a estar em aquecimento um jogador de prevenção e de aplausos a lesão de santo. O homem que víamos vestido de azul, devidamente isolado na bancada é um dos nomes que entraram para o futebol do Porto durante a semana da furo, belga do meio campo, naturalmente não teve acesso, tem dois, três dias de trabalho com o plantel, não teve acesso a esta convocatória e ele jogou com Mangalá para o plantel do futebol do Porto Saiu Gil para a segunda parte já com um erro de André Cunha, vai tentar ele próprio as ofensas ter seguido, o gol que não permitiu segue Sousa com a bola nos pedras precisamente para o gol Sapunaro ainda o rumeno Rolk e Sapunaro marcaram os gols da primeira parte do futebol do Porto João Vilala marcou para o Jardim Ceno Sapunaro, o gol Guarim está no apoio o que espera a produção de Sapunaro mas depois aposta em João Moutinho está de novo João Moutinho Guarim tentar fugir da zona de pressão do João Vicente até Sousa o homem que Vítor Pereira escolheu para fazer o papel de Fernando discutível nas últimas épocas do futebol do Porto em especial nos anos do Jardim Ceno em especial nos anos do Jardim Ceno no futebol do Porto salta para o aquecimento Fernando Galoites em Rolando jogar com Otamendi igual a parafugilha tentou devolvê-lo ao argentino com pressão da Luís Carlos João Moutinho faz o mesmo no futebol do Porto só se encarga do Brasil não sendo um forço praticamente o que foi porque o Gustavo estava em português no ano passado a equipa do Talualdo praticamente já não contavam com ele e arrumar outros campeonatos mas acabou por escolher de novo o gelo Caisal ação para Sapunaro deixa o gelo numa situação de disposição Guarim já minimamente recuperada na formação do jogo ainda Guarim